Que bem-víssimo já vai dar Onde, onde é a estrela de voz? Que bem-víssimo já vai dar Onde, onde é a estrela de voz? Que bem-víssimo já vai dar Onde, onde é a estrela de voz? Que bem-víssimo já vai dar Onde, onde é a estrela de voz? Que bem-víssimo já vai dar Onde, onde é? Onde, onde é a estrela de voz? 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 Onde, onde é? Onde, onde é? 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 Onde é?